Gente, vamos falando agora sobre o drive-thru do Corpo de Bombeiros, porque o governo do estado ampliou o número de testes, viu? Devido ao aumento de pessoas com sintomas de covid, o governo do estado aumentou o número de testagem. A Tati Simo preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. Com a grande procura por testes de covid em Três Lagoas, o drive-thru que opera no Corpo de Bombeiros da cidade aumentou também a quantidade de oferta de exames. O drive foi reativado neste mês e inicialmente eram 50 testes de suave feitos por dia. Depois, aumentou para 80 e agora disponibiliza 100 testes diariamente. A novidade foi anunciada pela diretora em saúde pública do município, Juliana Orsi. Os testes de covid são feitos nas unidades básicas de saúde. Tem a relação das unidades divulgada no site do nosso Três Lagoas. Então, essas unidades têm um quantitativo de teste por unidade, além do drive, do drive do bombeiro, que também é pelo site do estado. A gente começou com 50 unidades de teste e ampliamos para 80 e hoje estamos com 100 testes por dia. Aqui em Três Lagoas, em média, a cada 10 pessoas agendadas, duas deixam de vir até o drive para realizar o teste. Infelizmente, esse dado é muito próximo do que ocorre em todos os demais municípios onde há esse tipo de testagem. Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde em todos os drives espalhados no estado, mostra que em dois dias, 364 pessoas deixaram de comparecer aos locais de coleta, como este aqui. O número representa 21% de pessoas que agendam o exame, mas não comparecem para a coleta no dia marcado. Conforme o levantamento, foram feitos 169 testes em Três Lagoas e 41 pessoas agendaram, mas não compareceram. Em Campo Grande, foram quase 1.300 coletas e 292 ausências. Dourados realizou 312 testes e registrou 49 ausentes. A diretora em saúde do município destaca que o agendamento deve ser feito 24 horas antes do dia em que se pretende coletar o material para análise. O que é importante saber, na hora que eu entro para agendar no drive, no site do estado, esses testes não ficam disponíveis para eu agendar a semana inteira. Então, eu quero agendar lá para sexta-feira, ele não fica disponível, ele abre 24 horas antes do dia acontecer. Então, no dia anterior, eu agendo o meu teste para ser feito no próximo dia. Para agendar o teste, o morador deve acessar ao site da Secretaria de Saúde do Estado e selecionar a aba Teste Covid. O exame não tem nenhum custo e o resultado sai em até 24 horas. O paciente recebe por torpedo no celular o resultado do exame.